Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área vídeo aula ao vivo. Hoje dando continuidade ao nosso curso de concertos de ventiladores, eu vou ensinar vocês a identificar os fios de ligação dos estatores rebobinados, 5 fios, 6 fios, através do teste de bancada lâmpada série, identificando os fios de ligação, capacitor, velocidade e linha e fazendo a instalação do termofusível. Componente obrigatório e não vendo os estatores rebobinados. Pode ser utilizado esse cilíndrico ou esse quadradozinho. Termofusíveis. Já conectei um termofusível aqui para adiantar o vídeo com a presilhazinha de inalho. E soldei duas pontinhas aqui dos fios. Conectado a bobina. Vamos esquecer o termofusível por enquanto e vamos aprender a fazer a identificação dos fios de ligação do termofusível, capacitor e velocidade, através da série. Simples e prática. Presta atenção. Lampadazinha série. Regra simples e prática. Estator de 5 fios, de 6 fios. A regra é a mesma. A diferença entre o de 5 e o de 6 é que o fio de ligação linha capacitor já é jampeado internamente para facilitar a vida do técnico e ligar o fio linha que vem do cabo da alimentação. E termofusível. Simples e prático. Testamos simultaneamente ambos os fios. Os dois fios que apresentarem na série menor luminosidade nas lâmpadas são os fios do capacitor. Menor luminosidade na lâmpada, fios do capacitor. Os outros três são velocidades. Uma vez identificado com menor luminosidade na lâmpada série, os dois fios do capacitor, testamos simultaneamente ambos os fios com os três das velocidades. O que apresentar menor luminosidade na lâmpada é o fio linha capacitor. O outro é capacitor só. Uma vez identificado o fio linha capacitor, testamos ele simultaneamente com os três fios da velocidade. O que apresentar menor luminosidade, velocidade baixa, a média mediana e a alta luminosidade e velocidade alta. Então vamos lá no passo a passo. Primeiro, quando pegamos o estator rebobinado, testamos o seu teste de fuga para a massa. Se ele tiver o teste de fuga para a massa vazando, já não serve. E também tem que ter continuidade em todos os fios. Esse é o primeiro teste como pegamos o estator rebobinado. Vamos aqui ligar nossa lâmpada série. Está com a lâmpada só para vocês verem. Vamos testar a fuga entre seus fios. Não pode acender na carcaça assim, olha. E agora vamos testar as suas continuidades. E todos os fios estão dando. Já sabemos que o estator está bom. Mas uma vez fixei o termofusivo, é obrigatório, não deixe de colocar. Esse é o termofusivo de 2 amperes e 130 graus Celsius. Agora vamos para a identificação do fio. Vamos lá. Testamos simultaneamente ambos os fios. Os fios que apresentarem a maior resistência ômica são os fios do capacitor. Vamos colocar aqui um vermelho como referência. Pode ser qualquer um. Vermelho está como referência. Vamos testar. Vermelho com preto, olha a luminosidade. Vermelho com preto. Vermelho com azul, olha a luminosidade. Vermelho com branco, olha a luminosidade. E vermelho com verde. Vermelho e verde, deu menor resistência ômica. Menor luminosidade, desculpe. Menor luminosidade, fio do capacitor. Vermelho e verde. Se testarmos com outro, é mais alta ainda. A combinação vermelho e verde são as que acendem com menor luminosidade. Então, vermelho e verde são os fios do capacitor. Já sabemos que vermelho e verde é capacitor. Testamos agora simultaneamente com qualquer um dos fios da velocidade. O que apresentar menor luminosidade é o fio linha. Então, vamos logo aqui, olha. Verde, preto, vermelho com preto. Deu essa luminosidade. Verde, que é o tudo capacitor com preto, já deu menor. Menor linha capacitor. Testa simultaneamente com as velocidades. Com uma só, já descobre que o verde que apresentou menor luminosidade é o linha capacitor. Então, linha capacitou verde. Vermelho capacitou sol. Uma vez identificado o fio linha, testamos simultaneamente. O que apresentar menor é a velocidade baixa. O que apresentar média é a média e a alta é a alta. Então, já sabemos que o fio linha é o verde. Então, vamos colocar no verde. E agora, vamos testar simultaneamente. Com preto, olha a luminosidade. Com azul, deu mais alto. E com branco, mais alto ainda. 3, 2 e 1. Preto 1, azul 2, branco 3. Vermelho capacitou sol. E verde capacitou linha. E não tem fuga para a carcaça. O estatus está agora testado, identificado como vermelho e verde capacitou. Verde capacitou, ligado linha, que é ligado termofusível. E branco, velocidade 3, azul 2 e preto 1. Matou charada. Já fixado o termofusível. Uma perna do termofusível é ligado ao fio linha capacitor. Eu já coloquei aqui verde com verde para ficar igual. Verde com verde. Um fio do termofusível vai para o linha capacitor. E outra perna do termofusível vai para o cabo de alimentação. Que vende o chicote. Então, se tornando um motor de 6 fios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer uma ligação rápida, simples aqui. Para vocês verem. Sem isolar, só para vocês verem aqui que funciona. O termofusível já está instalado. Um no verde e o outro é o linha. Ok? Simples. Vamos lá. Vamos colocar aqui para a gente ver. Uma posiçãozinha. Coloque a gente por aqui. É tudo novinho. Problema desse ventilador foi que o cliente pegou para desmontar e colocou o parafuso da grade que segura maior. Perdeu aí. Arranhou a bobina. É tudo novo. Zerado. Foi fazer a manutenção, não trouxe para a oficina. Está vendo, gente? Acontece isso. Prejuízo total. Tudo novinho. É malo. Os rebobinadores já rebobinam o baulho com os fios para trás aqui em Pernambuco. O original vem pela frente. Aqui a gente vai ter que colocar por trás. E botar os parafusos. Rapidamente aqui para vocês verem. Aqui funciona. Deixa eu pegar aqui a parafusadeirazinha. Estava carregando. Botar um. Coloca cruzando para auxiliar a centralização. É só para teste. Depois eu ajeito aqui e boto no isolantezinho. Só para vocês verem que funciona. Viu, gente? Depois eu dou o grafinado. Só para vocês verem que funciona. Botar os parafusos. Botar os parafusos. Botar os parafusos. Super centralizado Podemos dar uma pancadinha mágica Para centralizar Super macio, justinho Vou colocar aqui rapidamente Para vocês verem Só para testar Que ficou legal Capacitou Vermelho e verde Vermelho linha E verde capacitou Não é isso? Olha aqui Verde capacitou linha Vermelho capacitou só Vai ficar assim Capacitou E aqui É rotação e linha Vou ligar aqui Para vocês verem rapidamente Do passo a passo Para vocês Vou já ligar direto Aqui para vocês verem Vermelho é o verde linha E verde Capacitou Com o termofusivo O vermelho ficou linha Branco Velocidade 3 Azul 2 Essa parte da ligação Eu estou fazendo assim De longe Para vocês que já Têm na playlist do canal Eu só fiz Identificar os fios de ligação Foi a aula né E o preto Velocidade 1 Velocidade 1 Ligar os fios Só para vocês verem que funciona E a técnica é essa Para fazer A identificação com a série É mais simples Vou mostrar a vocês que funciona Vamos separar os fios aqui Para não encostar Não vou nem isolar Depois eu soldo Só para vocês verem que funciona Vamos lá Tudo separado Vamos lá Vamos ligar aqui na série Para vocês verem Três Dois mais fraco E um Deixa eu fixar Um Dois E três E desliga Vamos colocar direto Duzentos e vinte Três Ó a potência Dois E um Um Cinquenta e cinco watts Zero vírgula vinte e seis Dois Cinquenta e oito Sessenta e um E na um Ele deu Meia 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 Sessenta e seis watts Zero vírgula três ampere Super dentro do padrão Esse aparelho É de quarenta e dois watts Estator rebobinado Fica um pouco mais potente Então galerinha Essa é a maneira Simples e prática Três Dois E um Mostrei a vocês Que funciona Professor Marinho Está se despedindo Quem gostou Dá aquele like Se inscreve no canal Faz um comentário Compartilha o vídeo Grupo do canal Só colaboradores Dez reais por mês Todos os cursos Lá no grupo Curso em andamento Micro-ondas Vai aí Na descrição do vídeo E pega o endereço Fui é nóis Dedo no like Quinze minutos Vocês aprenderam Tchau 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 Tchau